Você já ouviu falar em apneia do sono? Apneia obstrutiva do sono é o nome comum utilizado. O que acontece? A pessoa quando dorme, ela tem alguns problemas relacionados ao sistema respiratório e ela não consegue dormir de maneira adequada por causa das interrupções no sono causadas por causa do sistema respiratório. Existem pessoas que acordam agitadas à noite, tem micro despertar no sono, não conseguem atingir o sono REM, que é o sono reparador, tudo isso ligado à apneia do sono. Existem muitos tratamentos que estão sendo utilizados para o problema de apneia do sono. Agora o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que tem um estudo recente que está relacionando a apneia do sono a níveis baixos de vitamina D. Pois é, a gente sabe que a vitamina D é muito importante para o nosso corpo. A medicina convencional acha que a vitamina D é só para não deixar as crianças ter raquitismo e para que você não tenha problema relacionado à mineralização dos ossos, relacionado à osteoporose e essa coisa toda. Mas a vitamina D é muito mais do que isso. Na verdade, ela não deveria ser chamada de vitamina D, mas pegou o nome. E os cientistas atuais acreditam que a vitamina D, na verdade, é um hormônio muito importante que a gente tem no corpo e que foi dado o nome de vitamina, mas na verdade é um hormônio. E ele participa em vários processos fisiológicos. Mais de 2 mil genes no nosso corpo são, digamos que, moldados pela vitamina D. Ou seja, esses genes vão expressar de acordo com a quantidade de vitamina D que você tem no seu corpo. E no Brasil, a referência laboratorial da vitamina D está mais baixa ainda do que os cientistas estão mostrando agora e que lá fora eles estão mostrando também. Esse estudo em questão que eu estou dizendo para você, que relacionou a insuficiência e a deficiência de vitamina D com a apneia do sono, ele mostra que nós aqui no Brasil aceitamos um nível mais baixo ainda do que lá para dizer se você tem insuficiência ou deficiência de vitamina D. Os laboratórios do Brasil dizem que se você tiver menos de 10 nanogramas por ml de 25 hidroxid no seu sangue, você tem insuficiência, quando na verdade você tem deficiência, deficiente de vitamina D. Tem muitas pessoas que têm deficiência e insuficiência de vitamina D. E esse estudo está mostrando que 98% das pessoas que estão dentro do estudo com a apneia do sono estão com níveis baixos de vitamina D. Algumas com insuficiência e outras com deficiência de vitamina D. Quanto mais alto o grau de apneia do sono, mais baixo está a vitamina D nesses pacientes desse estudo. Para você ver que muitos processos fisiológicos no nosso corpo dependem de vitamina D para funcionar legal. Vitamina D é algo que já existe no seu corpo desde que o mundo é mundo e desde que o ser humano está aqui na Terra. Não é um medicamento. Quando você usa vitamina D, um suplemento de vitamina D, você está dando para o seu corpo aquilo que ele já conhece há milhares de anos e que você não consegue dar para ele somente com os alimentos que você está ingerindo. Até porque os alimentos que a gente está ingerindo nos últimos anos estão muito pobres de nutriente. Então, sabendo que a vitamina D não é um medicamento e sim um suplemento, você está complementando aquilo que você não está dando para o seu corpo na sua alimentação, fica mais fácil de entender a coisa. medicamento é uma molécula que foi inventada e que o seu corpo não conhece, tá? Por isso é que surgem tantos efeitos colaterais quando você toma um remédio, um medicamento que foi engenhado aí pelos cientistas das grandes farmácias, né? Da Big Pharma e coisa e tal. Agora, tratamentos naturais usando vitaminas, usando minerais, usando plantas medicinais, na verdade é o que a gente deveria fazer. Ou seja, isso existe desde muitos anos. A medicina Ayurveda, por exemplo, tem mais de 7 mil anos de história, já vem falando isso desde lá. E a medicina que a gente tem nos dias atuais não tem nem 200 anos de idade ainda. Você pode se tornar um expert em tratamentos naturais, tratamentos para doenças, principalmente doenças crônicas, e o melhor de tudo é o uso desses procedimentos para você não ficar doente. O que a gente chama de prevenção. A prevenção sempre é a melhor escolha para você. Se você usar esses métodos de prevenção, usando todos os procedimentos da terapia natural, com certeza você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, tá? O curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil provê tudo isso que eu acabei de falar para você. Vai ensinar você, mostrar a você conhecimentos que ficaram esquecidos ao longo das décadas, e ensinar a você a ser o dono da sua própria saúde. Principalmente no que diz respeito à prevenção. As terapias complementares alternativas, a naturopatia, ela trata também doenças que já estão instaladas, usando métodos naturais. Mas sempre digo, o melhor de tudo é a prevenção. E você vai aprender tanto a prevenção, quanto também o tratamento de doenças que já estão instaladas. Ou em você, ou nos seus familiares, ou nos seus clientes pacientes. Porque a naturopatia é uma profissão. Nesse curso você vai aprender uma nova profissão. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil está interessada em formar profissionais que realmente entendam e tenham conhecimento para instruir outras pessoas. Ou seja, você pode ter os seus clientes pacientes, ter a sua própria clínica e atender essas pessoas, ensinar para essas pessoas como ter uma qualidade de vida melhor. Esse curso tem uma duração de dois anos, e dentro desses dois anos você vai aprender várias modalidades terapêuticas naturais. O telefone está aqui embaixo do seu vídeo, é o WhatsApp, você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e ele vai dizer para você aí o que você deve fazer para começar o seu curso. Lembrando que esse curso é online, você não precisa sair da sua casa, você vai aprender tudo isso usando aí o seu tablet, seu smartphone, seu computador. As aulas são ao vivo, que é mais importante. Você vai poder interagir em tempo real com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual. São mais de 1.800 horas a aula dentro desse curso. No final desse curso, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área das terapias naturais, as terapias complementares alternativas, se tornando um profissional da área da saúde natural. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo, você pode passar uma mensagem no WhatsApp, você pode ligar no telefone, o que você achar melhor, tá? E comece o seu curso para daqui a dois anos você já ser aí um profissional da área da saúde natural.